É assim nos aulões promovidos por essa Universidade da Capital. Há menos de uma semana das primeiras provas do Enem 2021, as aulas que são gratuitas ajudam a preparar centenas de alunos que buscam por uma vaga na faculdade. Estamos vivenciando um processo de exclusão tão grande e a pandemia trouxe esse abismo ainda maior. Alunos de escola pública, de escola particular. E democratizar é um ato social. Se todo mundo fizesse um pouquinho, talvez a sociedade poderia ser um pouco melhor. Os aulões são 100% presenciais. E para quem ainda não se inscreveu, nesta sexta-feira tem mais. Vai ter uma série de matérias. Está aberto, estão todos convidados, quem quiser vir, é só fazer a inscrição no nosso site. Júlia estuda na rede pública e se prepara para fazer as provas do Enem pela primeira vez. Ela está feliz com a oportunidade. Os professores têm uma dedicação incrível nas aulas, conseguem reduzir um conteúdo tão grande em poucas aulas, em poucos minutos, ensinar tantas coisas. Então, para a gente está sendo uma revisão muito essencial. Rian quer estudar medicina e está ansioso com a proximidade das provas. Mas ele sabe que o momento agora é de manter a calma e confiar no que já aprendeu até agora. Eu sei que eu estudei, eu sei que eu me preparei e falar que eu estou preparado é muito forte, né? Porque são várias pessoas que também estão preparadas, então eu estou confiante. Preparado é muito forte, mas eu vou dar o meu melhor. Isso que importa. Obrigado. Obrigado.